E brothers, tudo bem com vocês? Galera, o GB WhatsApp acaba de atualizar, trazendo uma série de novidades Além de você poder modificar sua voz, acelerar os áudios, mandar mensagem para um determinado contato Sem ter que salvar o número e também reações e mensagens Agora você tem a possibilidade de saber com qual contato uma determinada pessoa está conversando mais, tá bom? Além de outras configurações e personalização que eu vou estar te mostrando no decorrer desse vídeo E se você gostou já dessa nova atualização, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal E que me acompanhe até o final desse vídeo que eu te ensino passo a passo como é que você baixa E até mesmo como é que você atualiza o seu GB WhatsApp Olá, e para você que ainda não me conhece, meu nome é Darlan Ferreira E sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu te mostro como é que se faz para poder estar atualizando, até mesmo baixando a nova versão do GB WhatsApp Mas antes de a gente realizar este procedimento Eu vou pedir para você estar entrando aí nas configurações do WhatsApp que você está usando no momento E fazer o backup das suas conversas Assim você não perde os seus números, nem as suas mensagens e nem as suas figurinhas E após você ter realizado este procedimento, clica aqui sobre o link que está na descrição Que você vai ser levado para uma outra página onde você vai estar fazendo o download desse aplicativo E após você ter instalado bonitinho aí no seu celular, clica sobre ele Que eu já te mostro como é que o app funciona e como ativar as suas funções Bom galera, essa é a mais nova interface do GB WhatsApp Eu não estou usando nenhum tema, que é para você poder ver como é que ele vai ficar Quando você está lá aí no seu celular, tá bom? E para a gente estar acessando as configurações Aqui ele vai estar vindo nesses três pontinhos E vamos ir aqui na primeira opção de GB Configurações E aqui ele te leva para essa página Onde você vai estar clicando em Privacidade e Segurança E logo de cara ele já te dá opção, como sempre, de congelar o visto por último Que oculta o momento que você entra e que você deixa de estar online no WhatsApp Mais para baixo você tem a opção aqui de desativar tags de mensagens encaminhadas Anti-delete de mensagem Que é aquela opção quando alguém te manda uma mensagem e apaga para você, não vai apagar Enviar tics azuis somente após a resposta E mais para baixo você tem também a opção de ocultar status visto Que é quando você visualiza o status de um determinado contato Para ele não vai mostrar que você visualizou E também anti-delete de status Que é quando alguém posta um status e apaga Para você que tem essa opção ativada, não vai apagar, tá bom? Vamos estar voltando Você tem também aqui a opção de temas Onde você pode vir aqui em Baixar temas E você tem uma variedade de temas já pronto Caso você queira instalar no seu GB WhatsApp, tá bom? Mais para baixo você tem também aqui Configurações e Backup de dados Aqui você tem a opção de cores Onde você pode estar modificando as cores Da sua interface Vamos estar voltando E vamos vir aqui na opção de aparência Aqui você tem a variante de emojis do WhatsApp normal Do old WhatsApp, do One Ou emojis até mesmo do Facebook Estilo de fonte Aqui você tem uma variedade para você estar aplicando no seu WhatsApp Você tem também a opção de estar modificando o ícone do aplicativo Tem uma variedade muito grande Para você ativar basta só estar clicando em cima, tá bom? Você tem também a opção de estar alterando o ícone de notificação Tem uma variedade Basta só clicar em cima, tá? Vamos voltar agora E vamos vir aqui em Ocultar Mídia da Galeria Onde você pode estar ocultando fotos e vídeo Para não estar aparecendo na galeria do seu celular, tá bom? Fazendo isso Você não vai ter problema de memória cheia Vamos estar voltando E vamos vir aqui em Configuração Aqui você encontra o idioma do aplicativo Cartões de conversa Desativar notificações Desativar contagem de mensagem no ícone Entre outras configurações, tá bom? Vamos estar voltando E aqui você tem a opção de tela inicial e botão FAB Cabeçalho de tela inicial Aqui você tem um estilo da entrada da sua interface Você pode estar também ativando um status semelhante do Instagram Separando conversas de grupo Você vai ter conversas em uma fileira E grupo em uma outra fileira, tá bom? Coloca o meu nome em vez de WhatsApp, tá bom? Desabilitar status abaixo do meu nome Mostrar ou ocultar modo escuro E mostrar modo DND ou modo avião Que é aquela opção que quando você desativa a internet para o WhatsApp Enquanto você usa nas outras redes sociais, tá bom? Vamos estar voltando Que eu vou te mostrar algumas funções que o app trouxe de novo Aqui na sua tela inicial Se você vem nesses três pontinhos Você tem aí respostas automáticas A opção de estar reiniciando o seu WhatsApp Mensagem para um número sem ter que salvar ele aí na sua agenda Mensagem em massa Enviar várias mensagens aí no mesmo tempo Novo grupo E conectar um outro aparelho, tá bom? Dentro do chat Você tem a opção aqui de estar modificando aqui a sua voz Tem uma variedade de efeito E basta só você clicar em cima da desejada, tá bom? Você tem também a opção aqui de reação de mensagem É só clicar em cima e segurar E também de aumentar a velocidade do áudio E para você saber com qual contato Uma determinada pessoa anda mais conversando É muito simples Basta só você estar voltando aqui para a sua tela inicial E vir na opção de ativar contatos, tá bom? E quando você clica Ele te dá aqui conversas frequentes Que é com quem a pessoa mais conversa, tá bom? Aqui no meu caso Aqui é o meu outro número Onde eu estou sempre enviando algumas mensagens E aqui mais para baixo São a sequência das outras pessoas Então essa foi a mais nova atualização do GB WhatsApp Se você gostou O link para downloads está aqui na descrição Qualquer dúvida pode estar deixando também aqui nos comentários Que a gente vai estar respondendo todo mundo, tá bom? E eu vou ficando por aqui A gente se encontra ou no nosso próximo vídeo Ou no nosso Instagram Caso você queira tirar uma dúvida com a gente Ou no nosso grupo do WhatsApp O link também está aqui na descrição, tá bom? Aquele forte abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Se inscreva no canal.